Pessoal, existe uma afinidade muito grande entre nós. Eu tenho orgulho e uma honra de estar aqui. Nada sobe na minha cabeça. A humildade e Deus acima de tudo. Quero fazer mais, mas estou entendido. Não tenho como atenderes daquilo que vocês precisam. Vêm aqui, algumas caras são familiares para mim. Outras, não mais às vezes, porque nos deixaram. Combatendo o mal. É isso que marca a nossa proximidade. O meu risco de morte é bem menor do que o de vocês. Mas as pressões psicológicas, as pressões por questões inconfessáveis, se fazem presente quase no dia a dia. Aí eu lembro de vocês. Nós temos que ter fé, perseverança, coragem e vontade para resistir a tudo isso. Só dessa maneira nós podemos realmente mudar o destino do nosso Brasil. A todos vocês, que eu frequento esse pátio aqui, creio, por 10 anos aproximadamente. Meu reconhecimento pelo trabalho. Como estive ontem em São Paulo, vendo um colega, a viúva de um colega nosso, dar à luz de uma criança no momento que o pai há três dias havia falecido. O sentimento de impotência muitas vezes é enorme. A gente não consegue entender aquele momento que nós não estamos livres de ter algo semelhante. Mas somente a fé, a crença em Deus e o nosso patriotismo nos mantêm vivos para mudar essa situação. Peço desculpas por aquilo que não consegui fazer. Peço forças a Deus para tentar mudar o que não consegui também até o momento. Muito obrigado a todos vocês por esse momento que me proporcionam agora. Essa passagem por aqui, como as outras, eternizará a minha vida. Muito obrigado a todos vocês e que Deus os proteja ao longo de suas vidas.